Fala pessoal, não quero ver ninguém morrendo de choque nessa chuva agora, hein? Músicos aí que tocam aí na noite, saca só! Épocas de chuva, começam aí raios e tal. Dependendo do lugar que você está tocando, pode ser que não tenha para-raio perto, alguma coisa assim. Então, é imprescindível você ter aí algumas coisas na sua mão que podem te salvar. Essa régua aqui, por exemplo, uma régua simples, né? Ela vai ter um fusível, né? Que nesse fusível, qualquer tipo de corrente a mais, o fusível vai queimar e não vai queimar seus equipamentos. Mas, no caso aí de chuva e tal, quando você está tocando, você vê que está meio tenso, assim. Você acha que pode cair um raio, vai que você está em um lugar isolado, alguma coisa assim. Você tem que ter um campler. Esse bichinho aqui faz basicamente a mesma coisa que a régua. Só que ele vai ter um sistema aqui que vai cortar a eletricidade quando for uma descarga muito grande. Por quê? Naquele fusível lá, ele vai cortar, mas dependendo da intensidade de eletricidade, vai passar e vai chegar até você. Músculo que canta e toca, principalmente. Músculo que toca e canta, você está fazendo terra, né? Então, pode ser que você tome uma descarga elétrica. Então, sempre ando com isso aqui também. Parece maluquice, mas melhor sempre ter do que não ter. Enfim, apesar de ser meio raro, de poder acontecer alguma coisa, pode acontecer, quem sabe. E todo músculo também toma muitos choques aí, às vezes. Principalmente quem toca e canta ao mesmo tempo. Então, quando você está no microfone e você encosta a boca, você está fazendo terra junto com o teu instrumento, né? Geralmente quem só canta ou só toca não vai sentir. Uma espuminha dessa aqui colocando no microfone vai te salvar. Agora, quem tem um sistema sem cabos, show de bola. Vou ressaltar aí que a régua e o campler, eles não substituem ao outro. Então, se você quiser preservar os instrumentos e a tua vida contra um raio, tem que usar os dois. Bota o campler e bota a régua depois. Fica aqui a minha dica. Cada um pega aí, faz aí, filtra e faz como se achar que é melhor. Mas não quero ver ninguém morrendo nesses dias de chuva. Valeu!